e a Rádio Mundial apresenta programa um banda linda falando sobre a magia da vida com o sacerdote Alexandre Comino é verdade, certo e verdadeiro o que está embaixo é como o que está em cima e o que está em cima é como o que está embaixo para realizar os milagres de uma única coisa e assim como todas as coisas vieram do um assim todas as coisas são únicas o sol é pai a lua a mãe o vento embalou em seu ventre e e a terra sua nutridora o pai de toda telesma do mundo está nisso seu poder é pleno se é convertido em terra separarás a terra do fogo o sutil do denso suavemente e com grande perícia sobe da terra para o céu e desce novamente a terra e recolhe a força das coisas superiores e inferiores desse modo obterás a glória do mundo e se afastarão de ti todas as trevas nisso consiste o poder poderoso de todo o poder vencerás todas as coisas sutis e penetrarás em tudo que é sólido assim o mundo foi criado essa é a fonte das admiráveis adaptações aqui indicadas e por essa razão eu sou Hermes Trismegistro três vezes grande essa é a tábua de esmeralda de Hermes Trismegistro aquele chamado três vezes grande e considerado um hierofante considerado o pai de toda a magia egípcia considerado o pai da arquitetura da religião o pai de todas as ciências assim Hermes Trismegistro é considerado por todas as tradições mágicas chamadas de herméticas do seu nome Hermes vem o termo hermeticamente fechado Hermes é aquele que representa o conhecimento oculto o conhecimento esotérico esotérico é o que é fechado esotérico com s e exotérico com x é aquilo que é aberto daí vem esoterismo conhecimento fechado ou secreto daí vem o ocultismo daí vem as tradições mágicas que vão ocupar boa parte do ocidente os grandes divulgadores da obra de Hermes Trismegistro que tem início com a pedra de esmeralda são os gregos que foram ao Egito uma comunidade grega que está no Egito naquela mesma região aonde existem os cópitas na mesma região ali perto do mar morto onde foram descobertos os manuscritos de cunran os manuscritos de cunran os manuscritos do mar morto entre eles estão alguns apócrifos da bíblia ali também foi encontrado um texto dedicado a asclépio que tem a mesma origem do pimandor também considerado de autoria de Hermes Trismegistro embora se fale de Hermes como um egípcio se diga até que ele foi um faraó não existe nenhuma prova de que ele realmente existiu não existe nada nenhum registro histórico nenhum fato o que se diz é que ele viveu a mil e quinhentos anos antes de Cristo algumas pessoas dizem que ele viveu a três mil anos antes de Cristo muitos confundem ele com o próprio Moisés com Enoch ou com outros no entanto Hermes é uma produção de gregos que foram para o Egito e isso está acontecendo em cerca de 300 anos depois de Cristo por mais que se diga que ele é de milênios antes de Cristo esses textos de fato aparecem séculos depois de Cristo e eles vão ganhar grande importância na na Idade Média na Idade Média que é quando surgem os grandes estudiosos de magia como por exemplo Cornélio Zagripa então haverá uma comunidade de Hermetistas esses Hermetistas ou filhos de Hermes se consideram a si mesmos como filósofos são aqueles que fazem a filosofia pelo fogo a um ótimo livro da editora Madras chamado filosofar pelo fogo numa outra oportunidade eu trago ele aqui é uma coletânea de textos da Idade Média de filósofos que são em verdade aquilo que nós chamamos de alquimistas os alquimistas os os alquimistas são os praticantes de magia que procuravam encontrar a pedra filosofal e o elixir da longa vida esses alquimistas são os pais de toda a química os grandes praticantes de magia são os pais de toda a ciência sempre na linha do tempo e historicamente falando esses magistas e praticantes de magia especialmente os da Europa são grandes intelectuais são pessoas com vasto conhecimento das ciências das artes das filosofias e da poesia são pessoas admiráveis e aí a gente tem uma magia que vai dominar esse mundo europeu e esse mundo ocidental e estamos falando de práticas de magia que no futuro para além dos alquimistas como Nicolas Flamel no futuro vai alcançar também religiosos como tritêmios e como outros abades que são estudiosos de magia que são praticantes de magia e aí nesse meio nesse meio cristão os estudos de magia vão ganhar um caráter judaico cristão e vão vestir uma roupagem chamada alta magia muitos daqueles que estudam alta magia também foram beber em águas da cultura judaica buscando um conhecimento acerca da cabala ou da cabalá que é a mística judaica a cabala ou cabalá entre judeus no passado ela era ensinada apenas para homens apenas para homens primogênitos apenas para homens primogênitos casados que tivessem mais de 40 anos recentemente os estudos de cabala de cabala cabala hebraica de cabala foram popularizados por alguns rabinos rabino é um mestre da cultura judaica rabino é um sábio a gente tem por exemplo o rabino berg que é um dos mestres da madona e que ficou muito popular não só pela madona mas por muitos artistas e por ter uma comunidade de cabala no mundo inteiro de um estudo de cabala aberto a todos e a cabala enquanto mística ela também é de certo modo também é uma prática mágica com fórmulas com evocações com determinações com firmeza de pontos por meio das letras hebraicas são muito conhecidos o poder dos das 72 potências os 72 nomes de Deus que na cabala não são anjos são potências de Deus na cabala e na cabala hebraica a gente tem algo muito semelhante no islam os sufis ou sufismo no islam que tem desde o poder mágico ou místico da dança do dedo os dervixes até também evocação de nomes de Deus por meio do sufismo e de um estudo místico do alcorão você chega a 99 nomes de Deus no alcorão cada nome é uma potência as maneiras de escrever esses nomes de Deus formam verdadeiras grafias mágicas nessa cultura muçulmana ali então na cultura europeia no que é chamado de alta magia a gente tem algumas referências muito importantes como elifas levi que é autor do livro dogma e ritual de alta magia publicado pela editora madras elifas levi é uma referência assim como papos ou papi também é uma referência elifas levi se preparou a vida inteira para ser padre desde criança ele foi selecionado ele foi escolhido entre as crianças de uma comunidade para uma vida eclesial uma vida monástica uma vida de sacerdote católico em algum momento da vida religiosa dele ele foi escolhido para dar aulas às noviças e ele se apaixonou platonicamente por uma menina que estava ali para se tornar freira esposa de Cristo e elifas levi então diz ao seu superior que se confessa apaixonado ele foi expulso elifas levi foi expulso daquilo que ele mais amava que era viver a religião viver pela religião para a religião por Deus para Deus ele foi expulso sua mãe se matou e então em carreira solo agora fora da instituição elifas levi foi mais longe ainda em todos os seus estudos sobre a cristandade sobre o judaísmo sobre uma mística e uma magia cristã então a gente vê aqui na capa do livro as pessoas pensam isso é o diabo não, isso não é o diabo isso é uma imagem de bafomé bafomé não é diabo bafomé simboliza as forças do universo ele tem uma cabeça de bode uma estrela de cinco pontas na cabeça uma chama entre os chifres ele tem asas seios de mulher e falo ele tem aqui o caduceu de armistrime e registro representando a sua vitalidade seu vigor tem pés de bode isso representa as forças do universo representa uma força antiga assim como os antigos deuses a exemplo de Pan tem algumas características animais Eliphas Levi era profundamente cristão e profundamente dedicado a fazer o bem Eliphas Levi esse livro não tem absolutamente nada de demoníaco é um livro que fala só sobre coisas boas fazer o bem há um estudo judaico-cristão de mística e de magia acaba de ser reimpresso esse livro pela editora Madras esse livro é indispensável a qualquer pessoa que se diga estudante de magia aquele que estuda magia de uma forma geral e não apenas uma magia em específico existem muitos tipos de magia existem magias de culturas diversas magia egípcia magia maia magia azteca magia indígena a que alta magia ela envolve muito essa cultura judaico-cristã bafomé é uma palavra que foi reverenciada pelos templários e para traduzir a palavra bafomé você usa um código um código que era um código secreto dos templários para ocultar coisas e quando você translitera a palavra com a chave código você chega na na tradução o que quer dizer a palavra bafomé quer dizer sabedoria então esse é Eliphas Levi aqui eu estou aqui um livro de Gerald Gardner Gerald Gardner é um dos responsáveis pelo ressurgimento ou a implantação do movimento Wicca a Wicca ela é o ressurgir da religião antiga a religião da cultura celta isto é bruxaria bruxaria também não é algo ruim as bruxas não são pessoas do mal assim como os deuses dos outros não são demônios Moloch é deus do outro não é um demônio Azazel é um anjo não é um demônio mamon é dinheiro não é demônio nós sabemos pouca coisa ou quase nada Gerald Gardner era antropólogo nós estamos falando que esses homens são intelectuais Eliphas Levy e Gerald Gardner são profundamente inteligentes e intelectuais pessoas que têm um cabedal de informação de inteligência muito grande nesse livro com o auxílio da alta magia da editora Madras Gerald Gardner escreveu um romance onde uma bruxa ou seja alguém que traz uma tradição antiga que traz um conhecimento antigo que é dessa cultura celta essa descendente de uma cultura antiga vai ao encontro de jovens praticantes da alta magia então nesse livro o Gardner fala um pouco da magia antiga da religião antiga wicca e ao mesmo tempo o Gardner fala um pouco sobre essa estrutura da alta magia e há passagens interessantíssimas nesse livro aqui olha que interessante aqui aqui ela comenta alguma coisa sobre os rituais e ela diz assim é crianças desconhecem o medo Olaf eu estava maravilhada ela está falando de um ritual que ela participou quando era criança bem sabia que a máscara de bode o sacerdote usava uma máscara de bode e a pele feupuda eram falsas mas a estranheza a tocha acesa entre os cornos e o poder que radiava dele embora me amedrontassem um pouco me deleitavam também minha mãe havia me contado histórias de fadas e de animais que eram em parte homens ou que falavam como homens e um dos contos era sobre um gato que usava grandes botas o gato de botas e com a sua astúcia ajudar a seu mestre a casar-se com uma princesa todas as crianças sonham com feras que conversam com elas eu simplesmente senti que meu sonho havia se tornado realidade o Deus sentou-se em um trono feito de pedra muitos sacerdotes e sacerdotisas reuniram-se ao redor dele e os ritos que eram estranhos mas também maravilhosos foram realizados festejamos e cantamos com muita música levaram-me para seus grupos e dançaram em grandes círculos e também eu dancei com eles tão feliz que pensei estar no céu depois daquilo sempre voltei lá com a minha mãe então essa é uma bruxa da idade média contando que quando jovem escondida da sociedade ela e a mãe participavam de rituais pagãos rituais de bruxaria muitas pessoas vinham de longe todas eram bem-vindas pois éramos todos irmãos fizemos todas as coisas belas e perversas sabendo que precisavam ser feitas e se quiser se quiser ter saúde felicidade boas colheitas sim todos os habitantes iam lá sim todos até mesmo os nascidos em boa família e os nobres alguns vestiam máscaras e não participavam dos ritos ficavam de lado festejando e dançando entre si embora muitos dos mais jovens se aproximassem das nossas danças mas quando o senhor daquelas terras senhor Mortimer morreu tudo mudou sua mulher sempre havia sido uma dama fria e dura e uma adoradora de padres nunca vieram as nossas reuniões fundou um convento de freiras e um monastério para salvar a alma do seu senhor do inferno e forçou a filha com bofetadas ao entrar no clausuro onde se tornou fria e rabugenta como a mãe desde então os dois padres da paróquia líderes da dança em nossas reuniões foram levados perante o bispo então os líderes da dança celta e da bruxaria também eram padres foram levados ao bispo depois muitos marujos chegaram de portos estrangeiros até mercadores com suas esposas da Alemanha todos os devotos da mãe e igreja declararam nossos encontros como pecado mortal mas vocês realmente faziam com que as colheitas crescessem bem e traziam um bom tempo para que mais eram nossos ritos se não para fazer a chuva quando era necessário e dias secos para a colheita pois quando o sol estava em seu ponto mais baixo não tínhamos uma dança de roda na qual todos dançavam em círculo com tochas para mostrar ao sol o caminho de volta e conquistar o inverno o sol sempre voltava e aí o sol sempre voltava e as colheitas eram boas desejávamos apenas cordialidade e fraternidade para com todos ricos pobres pessoas de bem pessoas bem nascidas e as simples também pois como pode alguém tratar com desprezo a pessoa com quem dançou na noite anterior mas aos poucos tudo mudou o nobre tratava com desprezo o mercador e esse escarnecia dos menos ricos e menos prósperos até mesmo os mais pobres habitantes da cidade viam se fazendo mofa das pessoas que viviam nas matas e que nunca iam à igreja chamando-as de populacho nós os que tinham menos dinheiro não precisávamos disso quando um homem ia se casar os irmãos juntavam-se e construíam uma casa para ele sim além de equipá-la com as coisas necessárias mas quando se alastrou o escárnio o amor morreu a ajuda desvaneceu ou teve de ser comprada mais e mais dinheiro se fazia necessário e então a igreja espalhou falsas histórias de que nossos festins eram agradáveis somente porque comíamos a carne de bebês não batizados uma mentira de modo que sempre que uma pobre alma dava luz a um bebê ela ia correndo até o padre para que fosse batizado do medo ela extrairia o dinheiro e mais dinheiro com uma promessa na barganha então ele está falando de uma época aqui em que houve a santa inquisição e a igreja perseguiu as bruxas e essa perseguição foi feita com todas as mulheres ou homens que tivessem qualquer relação com as religiões pré-cristãs uma simples benzedeira já seria considerada uma bruxa depois então foi escrito o martelo das bruxas no qual se descreve que uma mulher que tenha uma verruga no nariz já é um sinal do demônio na bruxa e assim foi construída a ideia de que as bruxas são velhas horríveis horrendas que elas tem marcas no corpo e verrugas no nariz o que é uma inverdade a bruxa é uma praticante de uma magia antiga uma magia da natureza e isso tudo é pra gente falar que está estamos no Umbanda EAD está lançando o curso de magia iniciação a magia a arte real um curso que será aberto apenas pra quem já se formou em teologia de Umbanda também comigo no Umbanda EAD agora em setembro tem início o curso de teologia de Umbanda lá no Umbanda EAD é um curso virtual EAD é um ensino a distância então você que tem vontade de estudar a Umbanda procure o www.umbandaead.com.br e observa lá que em setembro terá início o curso de teologia e pra quem já concluiu o curso de magia eu sou Alexandre Cumino sacerdote de Umbanda responsável pelo colégio de Umbanda sagrada Pena Branca e autor de alguns títulos de Umbanda pela editora Madras entre eles o recém-lançado Exu não é diabo na Bienal do livro que Exu nos guarde que Exu nos proteja e que Exu viva em cada um de nós como força vitalidade poder e mistério Oxalá nos abençoe também que assim seja Axé A Rádio Mundial apresentou Programa Umbanda Linda falando sobre a magia da vida com o sacerdote Alexandre Cumino em eu o sou do bill i i i i i i